Bom dia, Anitta. Você não esqueceu que dia é hoje, né? Mas você tá morando em São Paulo, né? Conta como são as coisas por lá. Sim, tio. Em São Paulo, todo mundo paga aluguel. Agora eu mudei de emprego. Um dia vai ser você, sua doida. Fala a verdade. Sua vida tá uma merda, né? Anitta, o que tá acontecendo? Se eu pudesse dar um Ctrl Z na minha vida, eu faria tudo diferente. Acorda, Anitta. Acorda. 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 Você não escutou o que eu disse? Se a gente se atrasar pro primeiro dia de aula, eu te mato. Dia de trote é o pior dia. Tô nervosa. Pra vocês é um dia, mas pra mim é um ano inteiro. Chega aí, rodinha dos galores! Pior dia da minha vida de novo, não. Sabe o que a gente acha de você? Não. E nem quero saber. Eu amava essa comunidade. Gente... Meu H.S. Cara, eu tenho 30 anos. O que que eu faço agora? Como você sabe tanto das coisas? Ai, larga esse assunto! O que que você pode fazer, Anitta? Voltar no passado e desfazer tudo? Acredite, eu tentei. Sabe, as pessoas não são coisas que a gente pode consertar, entendeu? Ai, quero ser adulto logo, sabe? Total. Ser adulto deve ser... Deve ser show. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. E aí... E aí... E aí...